Essa é a rotina no cemitério de Anápolis, uma média de 10 sepultamentos diários, todos vítimas da covid-19 na cidade. Anápolis começou o mês de março com quase 24 mil casos confirmados da doença. Atualmente, a cidade ultrapassa 30 mil casos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que no dia 2 de março, a cidade chegou ao número de 500 mortes por covid. 22 dias depois, já são 731 mortes registradas na cidade. Esse já é o pior mês desde o início da pandemia. E olha que março ainda nem acabou. Anápolis conta com 93 leitos de UTI exclusivos para pacientes com covid-19. Outros 10 leitos de enfermaria entraram em funcionamento nesta quarta-feira. E mesmo com os investimentos na saúde, a situação ainda preocupa. Nós estamos fazendo nossos esforços, criando mais leitos de UTI, de enfermaria, realizando isolamento social através do fechamento do comércio, através dos decretos. Mas a população também tem que entender que ela também é responsável pelo que está acontecendo. Então as pessoas evitarem as aglomerações, festas particulares, reuniões particulares e evitar o contato íntimo entre pessoas. Se cuidar bastante, usar o álcool em gel, as máscaras e lavar as mãos, manter distanciamento também.